Boa tarde, gente bonita, gente linda. Olha, gente, aqui de novo, vocês lembram dela, né, gente? Aquela que arrotou no meu último vídeo? Aqui, ó. Na cara. Ela esfola, ela esfola, acabou, eu trinco mais. Mentira. Sim, né, gente? Não precisa estar bêbada. Nós estamos aqui... Estava bêbada, estava me dirigindo, sou louca. É verdade, gente, ela não estava bêbada, gente. Que é o pior, gente. Que é pior ainda, que a bebedeira a gente ainda perdoa, né? Gente, nós estamos aqui na Inglaterra e, como vocês sabem, é dia de futebol! E os ingleses estão nessa procura desse futebol voltar pra casa, gente. Vocês não estão entendendo, eles estão desesperados nessa Inglaterra. Antes de continuar esse vídeo, eu quero lembrar vocês que se vocês estão vendo esse vídeo, vocês já fazem parte do meu canal. Então, se vocês estão vendo o vídeo pelo Facebook, não deixe de correr lá no YouTube e subscrever no canal. Pra que todas as vezes que eu fizer vídeo, vocês já estiverem a par e poderem assistir já do comecinho. Então, eu vou... Então, roda a resenha e a gente volta lá no parque, porque a gente está indo ver um monte de inglês, louco! Roda a resenha e a gente volta já! Muito obrigada! A gente se preparando agora. Diz pra mim se alguém vai ter tempo... Estamos chegando aqui... Fala que alguém vai ter tempo de ver jogo! E joga o papão! E joga! E joga! E joga! Não vai dar ninguém assistindo o jogo! Gente, olha a gente, olha a cara desse povo, todo mundo vendo o jogo! Olha lá, olha lá, Gabi! Conseguimos encontrar um bar pra começar, gente! Que eu sei! Não tem fila hoje! Essa daqui me fala que era num lugar, chega lá, tá tudo fechado! E o povo tá com medo! Gente, o povo tá com medo dos ingleses quebrarem tudo! Ai! O povo tá com medo dos ingleses quebrarem tudo, se eles ganharem, gente! Se perder, quebra! Se ganhar, quebra! Fechou tudo! Então, a gente tá aqui no... Olha o cabelo da pessoa! Olha lá! A gente tá dentro de um bar, e nós vamos continuar ficando aqui agora pra ver! Inglaterra já fez um gol, mas vocês já sabem disso! Então, agora a gente vai ficar aqui por agora! Não é tão dado! Ai, pelo amor de Deus! Nossa, nossa aqui, nossa, com essa comida! Gente, eu pedi um nath! Tá comendo nath usado, a pessoa! Olha só, a que nível que a gente chegou no país! Pensa! Ninguém machucou o máximo que você cuspiu de volta! Cara! Vai, ó! Inglaterra já fez um gol, a gente já sabe! Vamos ver como é que continua! Garrado! Ai! 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 Ai, ai! Ai! Como vocês já sabem, a Inglaterra está empatada com a Croácia. O negócio está tenso, olha lá. E só para passar aqui, Viviane está torcendo para a Croácia. Não pode falar para os ingleses, porque ela vai apanhar. Estou torcendo por dentro, gente, aqui ao dentro do meu coração. Eu nem sabia que estava empatada. Porque você fica puxando esses vestidos e tal lá fora. Viviane está torcendo para a Croácia. Ela vai apanhar, porque eu vou gritar aqui daqui a pouco. O gato tem a camiseta dele que eu vou pegar. Gente, como que está o jogo? Estou vendo, estou perdida de Croácia. A Viviane está torcendo para a Croácia, gente. Eu queria que a Inglaterra ganhasse, mas eu preciso que a Croácia... Ela não quer que a Inglaterra ganhe, porque ela trabalha em restaurante. Vai ganhar, vai ter que trabalhar no sábado. Você vai ganhar a Croácia. Eu tenho que trabalhar agora com a Inglaterra. Todo mundo aqui tem um motivo diferente. Aquela ali quer ajudar os pobres, essa aqui não quer trabalhar. Eu queria que a Inglaterra ganhasse. Eu quero que a Inglaterra ganhe, porque é tudo meu daí. Homem feliz come mais fácil. Aqui está tudo bom. Se eles ganharem, eu vou dar feliz. Se eles perderem, eu vou dar triste. Bravo, eles vão comer com força. Ai, que delícia. Tá com raiva, é melhor. Me amarra. Alô. Vou dançar o bumbum de ouro para ele. Glória à Groça. Gente, não dá para filmar muito. A Viviane está aqui chorando. Eu estou chorando, mas porque a Croácia ganhou, gente. A alegria desse povo que deve falar. A gente não pode falar nada, porque qualquer movimento... Gata, eu estou chorando. Eu só tenho tempo a te dizer. Eu estou chorando. Ai, gente. Chora. Gata. A Globo está me perdendo. They go, they go, they go. A Globo está perdendo a bigada. Ai, Wesley Safadão já cantou. A Globo está me perdendo. Olha só, eles são lindos. Gente, como eles são lindos. Eu também sou, não ganhei nada. Faz sentido. Vamos lá. Foi embora. Aquele em frente. Gente, a Inglaterra perdeu. Perdeu. It's going home. Mas não é a home deles. It's going home. Está. Está going home. Mas não é a deles. Todo mundo olha. Perdeu. 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 vídeos pra vocês, vocês já estiverem pra que todas as vezes que vocês o que? para que todas